Fala pessoal, beleza? Galera, tenho certeza que você veio aqui pra ver treta, certo? Mas não terá treta hoje, tá? Hoje é um vídeo técnico, sim, o canal Jeteca Informática é um canal de conteúdo técnico. É o dia a dia de uma assistência e, obviamente, vários reparos, tá? Hoje vocês vão acompanhar o vídeo que a Bruna tá filmando, tá? Na unidade do Bueno, que a Fernanda, técnica Fernanda, ela está fazendo um reparo. Não é bem um reparo, vocês vão entender no vídeo, mas de um videogame. É o primeiro vídeo que a gente tá lançando aqui sobre reparo, né? Nesse caso tem vídeo de reparo também que vai sair, mas nesse caso é uma limpeza que a Fernanda tá fazendo lá na unidade. É engraçado que a Bruna, ela dá uma zoada, né, sobre o equipamento, fala que o equipamento tava enterrado. Só porque, se eu lembrar, eu vou colocar aqui no card o vídeo que eu fui fazer manutenção no computador dela. Há vários anos atrás, tá? Que tava lotado de formiga, tava até nojento, pra falar bem a verdade, tá? Enfim, né? É hipocrisia, certo? Eu sei que muitas pessoas querem que eu grave vídeo, mas pessoal, dá uma força a quem tá gravando esses vídeos, tá? Não é uma função fácil, não é uma coisa simples de ser feita. Dá trabalho, tá? É difícil, tem muito erro no início, som baixo, erros na fala, tá? Coisa que eu cometo ainda hoje em dia. Então, por favor, galera, dá uma força, tá? Compartilha esse vídeo, curte, comenta. Comentar dá muito engajamento. Então, comenta, seja qualquer coisa, mas ajuda bastante, tá? E óbvio, né? Se inscreve no canal, ajuda a gente, tá? Por todos os problemas que a gente tá passando, ainda assim, a gente não perdeu a essência, que é, de fato, conserto. Repara, a gente tá com mais de 1.300 vídeos aqui no canal, e eu garanto que mais de 1.200 são, pelo menos, vídeos técnicos, ou que tem alguma informação a passar. Eu tenho certeza que nesse vídeo aqui, você vai poder aprender, e vai acrescentar muita coisa à sua vida, e não ao conteúdo fútil. Também, quem quiser vídeo técnico, técnico, técnico mesmo, tem área de membros aqui embaixo, tá? Tem um conteúdo, alguns vídeos exclusivos, alguns não. A maioria, esmagadora maioria dos vídeos totalmente exclusivos, e vídeos técnicos, com dicas de reparação, macetes, várias coisas pra quem é da área. No segundo link, também tem área de membros, só porque essa área de membros é um pouquinho diferente lá daqui do YouTube, tá? A forma de entregar é um pouco diferente. Não que o valor é um pouco maior, mas, enfim, no site Projeto GG tem informação. E hoje, né, segundo ano, vou lançar esse vídeo aqui, não posso deixar de falar que vai ter lançamento de curso. Eu vou disponibilizar todos os cursos que eu já gravei. Então, curso de reparo em notebook, curso de reparo em placa-mãe desktop, curso de reparo em placa de vídeo, curso de solda, THT, SMD, BGA e socket, e também os cursos de BIOS para placa de vídeo e placa-mãe desktop. Tudo num conjunto só. Um preço especial. E o lançamento vai ser agora, na virada do dia 7 pro dia 8. Aí vai ser dia 8, 9 e 10. Ou até as vagas acabarem, tá? Então aproveita essa oportunidade, porque com certeza esse ano não vai ter mais lançamento de curso. E o principal, né, não vai ter um desconto como esse, que eu estou liberando todos os cursos a um preço muito acessível. Que as pessoas que estiverem interessadas serão informadas pelo e-mail. Então, pra ter informação também no Projeto GG, escolhe a opção lá do curso, coloca seu e-mail que você vai receber as informações pra poder fazer o cadastro, né, do interesse do curso. E as matrículas vão ser liberadas, né, o link para se matricular vai ser liberado na virada do dia 7 pro dia 8, agora do 9, beleza? Mas pra quem não quer fazer curso nenhum, quer simplesmente enviar o equipamento, pessoal, no primeiro link aqui tem as informações como faz para enviar equipamentos. E também na descrição desse vídeo aqui eu vou deixar o WhatsApp de atendimento. É o mesmo atendimento do site. A princípio, no horário que a gente não está trabalhando, no horário não comercial, quem faz atendimento é um robô, tá? A minha versão, robô. Depois disso, aí sim o atendente vai lá e completa o cadastro, passa todas as informações complementares, caso o robô não tenha esclarecido todas as dúvidas, certo? Lá tem todas as informações que a gente repara. Agora esse vídeo vai ser um reparo, entre aspas, né, de um videogame. A gente repara com a placa-mãe desktop, notebook, macbook, iMac, placa de vídeo, enfim, é uma infinidade de reparos que a gente pode executar em equipamentos eletrônicos. E o último aviso, antes de continuar o vídeo, pessoal, a gente está implementando um sistema de Levitraz, mas não é de X9 não, tá? É Levitraz Equipamentos na cidade de Goiânia, só, por enquanto. É um projeto piloto, a gente está implementando ainda, certamente no início de outubro a gente já vai liberar, onde a gente vai fazer a coleta e a entrega de equipamentos para a região de Goiânia e provavelmente a Nápoles também, certo? Então, tem mais informações no site, mas só estou dando um aviso aqui já, quem quiser, tiver interesse, ah, eu posso esperar até outubro, quem tiver interesse já entra em contato no site, deixa tudo pronto, faz o cadastro certinho para a gente fazer já o agendamento, para a gente buscar os equipamentos lá na casa de clientes ou até levar os equipamentos. Vai ser um negócio bem bacana, que eu vou passar mais informações assim que tudo estiver pronto já para rodar, beleza? Isso aí, segue o vídeo, valeu! Fala, pessoal! Beleza! E aí, tudo bom com vocês? Sim, bora para mais um vídeo aqui no canal, né? Isso mesmo! E o vídeo de hoje é um vídeo de uma coisa que vocês não costumam ver muito por aqui, entendeu? O vídeo de hoje é de uma manutenção de um videogame, isto mesmo, videogame. Então, assim, a GTX já está trabalhando com videogame, então você que está com o seu videogame aí parado, precisando de um reparo, de uma manutenção, manda para a GTX Informática, tá bom? Todas as nossas unidades estão trabalhando com videogames, então traz seu videogame, manda pelos correios, traz o balcão que a gente está recebendo, beleza? O vídeo de hoje é o vídeo de uma manutenção, né? De uma limpeza de um videogame, e eu vou mostrar para vocês essa limpeza. Vamos ver como é que está esse videogame? Simbora? Vamos embora! Estou chegando, cheguei! Tudo bem? Tudo! Fernandinha já está aqui, ó, com o videogame aqui, lindo, maravilhoso, top! Aqui é as costas dele, né, Fernanda? É, já tem os parafusos aqui já, para adiantar. Já vamos abrir então, para ver como é que está. Isso aí, galera, está com o seu videogame parado, traz para nós, né, Fernanda? Exatamente. Jesus! Olha, gente, estava enterrado. Fernanda já vai tirar as fotos, né, para colocar no sistema, porque a gente tira a foto do antes e depois, gente, aqui na empresa, ó. Tirando as fotos aí para colocar no sistema, para mostrar para o cliente. Deixa eu mostrar para você. Eu atrapalhando a Fernanda aqui. Fernanda, deixa eu só mostrar para a galera como que está. Está limpinho? Estou. Só que não. Olha, tirando as fotos, quantos os meninos estão aqui, ó. Ítalo, no 12. Mari vai iniciar mais um agora, né, Mari? Estou vendo aqui que vai ser no próximo. Mari fez uma troca de socket agora, gente, ó. Top. Top. Ok, galera, ó. A Fernanda já está terminando. Olha aqui, gente, de desmontar a sujeira. Escreve aqui, o G-Tec. Esse aqui é o quê? É bateria? É a fonte. Fonte? Olha a fonte, gente. Olha a situação. Suja é pouco. O que é isso, gente? Isso aqui é um bichinho. Isso é um mosquitinho? Não parece um mosquitinho? A gente estava criando. Gente do céu. Aqui é a fonte. A Fernanda está terminando ali. Vou te desmontar. Isso aqui. Isso aqui. Gente, isso aqui é a leitora de disco, ó. Parece que tinha uma carreirinha de sujeira aqui, ó. Um caminho. É, está um pouco sujo. Fernanda fazendo aqui o procedimento padrão da loja, tirando as fotos. Mais fotos. Mais fotos, né? Olha, galera. A Fernanda já desmontou. Isso aqui é a placa-mãe. É a placa-mãe, né? Isso é a placa-mãe. Placa-mãe do videogame. Virei ela, Fernanda, para a gente dar uma olhadinha. Aqui atrás está limpinha. Ah, atrás até que está ok, né? Agora a frente. Deixa eu mostrar os detalhes assim. Vai, galera. Um pouco suja. Está citar a boca branca. Um creme dentalzinho. Duro, né? É. Porque esquenta muito. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é a parte onde... Que a placa-mãe fica, né? E essa é a parte de baixo. Aí, galera. O HD. Fijogame. Que é carcaça. Um pouco suja também. E a Fernanda agora vai... Limpar. Fazer a limpeza do equipamento, né, Fernanda? Isso. Agora vai começar... Agora que vai começar o serviço. Isso aí. Boa sorte, Fernanda. Obrigada. Vai dar tudo certo. Já deu. E é isso aí, galera. Vou mostrar um pouquinho para vocês da limpeza. Ok, galera. A Fernanda já está finalizando a limpeza, ó. A placa-mãe. Como que estava antes. Como que está agora. Isso aqui é a fonte. Como é a fonte? A fonte. A fonte do equipamento, né? Feita a limpeza também. Ó, para vocês verem. Estava bem sujo. Aqui ela ainda vai limpar. Está terminando. Está terminando aqui o cooler. A carcaça, ó. Limpinha. Tudo certo. O cliente mandou o videogame. Deu para a loja esse videogame? O controle, quer dizer. Deu para a unidade. Controle, ó, galera. E ele trouxe a pasta térmica também. Que ele quer que coloque no videogame dele. Aqui, ó. Está quase finalizando. A Fernanda vai já montar o equipamento, né? Está terminando aqui o cooler. Para montar o equipamento e ficar tudo ok. E está pronto para jogar, né, Fernanda? E é isso aí, galera. Ó, galera. A Fernanda já montou praticamente o videogame completo, né, Fernanda? Todinho. Falta só colocar a tampa agora para finalizar. E ligar, né, Fernanda? Para testar. Só isso que falta. É equipamento limpinho. Tudo certo. Ó o cooler, gente. Aquela hora eu não mostrei para vocês, né? Mas, ó. Limpo. Vocês estão vendo? Não, a diferença que estava, né? Tudo certinho. Fechou. Ligar para mostrar que funcionando e tudo certo, né? Colocamos a pasta térmica do cliente, que o cliente trouxe. E é isso. Galera, eu mostrar o videogame para vocês. Vou não. Ih, não. Vou mostrar o videogame funcionando, mas olha quem está aqui, ó. Fala aí, pessoal. Fala, galera. Eu não gravo mais o vídeo. Mais, gente. Dá oi para a galera. Fala para a galera que curte. Mas, gente. Gente, o Doki, ó, o dono do canal, ó. Vim ver a cores aqui, ó, para vocês. Sua câmera não vira? Não vira. Nossa, que chato. Que pena. Que coisa chata. E aí, pessoal? Vim surpresa aqui. Peguei o pessoal todo fofocando de mim. Lógico que não. Não, né? Você está fofocando, gente? Não. Não, né? Além, principalmente. A Lohane rir. A Lohane fala na cara, eu não. A Ligne? Eu falo na cara. Sabe que é o melhor? Os comentários, o pessoal falando para a Lohane gravar. A Lohane, qual o nome, então? É Lohane, é Lohane. Lohane, eu vou falar Lohane. Fala para a Lohane gravar mais. Lohane, fala o seu nome. Lohane. Lohane. Lohane, se você estiver paciente da edição, coloca até o nome dela de certinho. Lohane, acaba falando Yolanda. Meu Deus do céu. Eu não vou ainda pela nova. Aí, gente. Agora curte mais esse vídeo, viu? Vamos passar a meta de 20 mil likes aqui. Eita, vamos lá. Vou mostrar o videogame agora para vocês. Ligado, funcionando após a limpeza. Tudo certo, viu, gente? Vamos lá, vem. Olha aí, galera. Equipamento ligado, ó. O Fernando já está aqui, controlando a mão. O equipamento funcionando após a limpeza. Já estava funcionando. O cliente trouxe para limpeza... Você feita a limpeza, né? E tudo, porque estava muito sujo. Tudo ok, funcionando. Equipamento ligado. E é isso aí. Você que está com o seu videogame aí, precisando de uma manutenção, de uma limpeza, traz para a gente. Se você estiver danificado, traz também. Tá bom? Porque a gente está aqui, ó. Trabalhando com videogame. E é isso aí, galera. Mais um vídeo finalizado com sucesso. Mais uma manutenção feita com sucesso, né? E é isso aí. A novidade agora da GTEC está trabalhando com videogames, né? Com manutenção. Reparem, videogames. Então, você que está com o seu videogame aí, parado, está esperando o quê, hein? Me conta. O que é que vocês estão esperando? Leva para uma das nossas unidades para ser feito um orçamento, ser feito uma limpeza, né? Aquela limpeza preventiva, né? Para não dar problema no equipamento. Então, leva aí uma das nossas unidades. Nosso orçamento é gratuito, tá bom? Em até 24 horas a gente informa, né? De um dia para o outro. E é isso aí. O videogame aí pronto. Limpeza feita com sucesso. Equipamento funcionando. Tudo certo, né? Pronto para o cliente levar para casa. E você pode estar enviando ou trazendo aqui no balcão. Tanto videogame, como placa de vídeo, placa mãe, notebook, enfim. Traz aí para a gente. Envie pelos correios, tá? Qualquer dúvida, pode ligar para uma das nossas unidades, tá bom? O nosso endereço vai estar aqui na descrição desse vídeo. Endereço de todas as nossas unidades. Então, pode estar enviando sem problema nenhum. Qualquer dúvida também, manda o WhatsApp para a gente, tá? Que a gente está aqui na exposição. Liga, manda mensagem, qualquer coisa que a gente está aqui, tá bom? Para tirar as dúvidas de vocês. Deixa bastante like nesse vídeo para ver se chega a 20 mil, né? Vocês viram que a gente tivemos uma participação especial nesse vídeo hoje, né? Então, deixa bastante like. Vamos aí, 20 mil likes. Vamos ver se chega. Duvido. E é isso aí. Se inscreve no canal, deixa bastante like. Comenta aí embaixo, tá bom? E que a gente vai estar trazendo mais vídeos para vocês. Viu, galera? Olha o Helio dali, olha. Dá um oi para a galera. Fala para a galera. E é isso aí, galera. Então, falou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto